Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, nós vamos fazer aqui um comparativo Entre dois jeitos diferentes de se comer um tradicional cachorro quente galera Cachorro quente, hot dog, pode ser um hot dog também né? Eu vou falar que hot dog mesmo eu acho que é só os americanos Será? Eu acho que é só aquele pão com a vina, ketchup e mostarda Ketchup e mostarda, o nosso brasileiro aqui é o famoso dogão Dogão Cachorro quente, prensadão Prensadão E essa vai ser a dúvida de hoje né amor? Sim Será que o cachorro quente nosso, tradicional de cada dia Fica mais gostoso prensado assim, aquele apertadão Sim, coloca tudo e aperta né? Aperta e esquenta também Esquenta Ou ele é normal, porque se serve das duas formas né? Exatamente, eu já tenho uma pergunta pra te fazer Qual na tua opinião você acha que vai ser o melhor? Eu acho que eu vou preferir o prensado O prensado? Tem dois motivos que eu acho, um que ele vai vir mais quente Sim E o outro é o formato dele assim, aquela casquinha que forma no pão assim Ela fica mais crocante Faz sentido, eu também Mas dependendo, se eu for pensar no outro que é só um molhão ali Escavina sem prensar também é gostoso Amor, eu tava me lembrando aqui Aqui na nossa cidade tem um lugar que é um buffet Feio de cachorro-quente e lá não é prensado mas é tão maravilhoso Sim Porque a gente pode escolher, pode colocar tipo bacon Sim Colocar o que a gente goste de comer Vamos ver se os inscritos topam com nós da gente fazer um vídeo onde a gente monta o nosso cachorro-quente Onde a gente monta o nosso cachorro-quente galera Porque lá você vai, abre o pão, você põe dentro de uma embalagem assim Você pode ó, encher Colocar tudo o que você quiser Colocar tudo o que você quiser Só que cuidado né, o preço Depois você vai pesar lá se você apanhar 2kg de comida É, 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 ó Ó, sim Então tudo isso, eu acho que se nós fizermos do nosso jeito vai dar uns 40 reais Vai dar, eu acho Bom, dá pra nós fazer Se vocês quiserem um vídeo assim, deixa nos comentários pra gente fazer um vídeo montando o nosso cachorro-quente E já deixa o like nesse vídeo também Muito like Porque hoje nós vamos sanar uma dúvida galera Ai, tô doido Será que o cachorro-quente sem prensar é mais gostoso que o cachorro-quente prensado? Eu não sei, eu tenho essa dúvida porque assim, pensando eu não consigo saber Também não sei É só provando mesmo pra saber né Também não sei Galera, vamos abrir aqui a nossa embalagem Vamos ver como que é a cara do nosso cachorro-quente E vamos experimentar pra ver se é gostoso Vamos abrir aqui a nossa embalagem galera É porque assim, eu já vou dizer uma coisa pra vocês que eu já sei logo de cara O cachorro-quente sem prensar provavelmente ele já vai estar mais frio O que é um ponto negativo né Marcio? Sim, exatamente Porque quando tá mais quentinho é muito mais gostoso de comer né Ah, com certeza Ainda mais que hoje nós estamos num dia meio friozinho, com chuva Então quem sabe ele já esteja mais frio do que o normal Então vamos ver Vamos experimentar Vamos abrir aqui pra nós ver Vamos pegar aqui galera pra gente ver as diferenças Vem ketchup Vem aqui o nosso dogão sem prensar E o nosso dogão prensadinho galera Olha, e ainda vem grandão né Marcio? Vem maionese extra amor, olha E a gente não precisou pagar mais Não, acho que todo cachorro-quente vem uma maionese aí Isso é bom, geralmente a gente tem que pagar 2, 3 reais a mais né Eu tô indignado Então a gente tem que pagar mais sempre pra vir o que é pra ser mais né Marcio? É claro Marcio, eu vou te falar assim que não tem muita diferença aqui Não sei se eles prensaram Não, tem aqui ó, aparece a casquinha aqui ó Aqui aparece a casquinha dele Ah, esse daqui é o prensado e já dá pra ver Já dá pra ver, ele tá mais quente Na mão aqui, dá pra sentir que ele já tá mais quente galera Olhando assim ele não tem muita diferença Não tem muita diferença Mas que você já dá pra notar ele num estorradinho né Sim, eu acho que é meio que por causa do pão Mas não sei te dizer Mas eu acho assim que ele dá diferença pro quando ele tá Vamos ver o outro se ele tá bem assadinho também né Isso, vamos ver Ah, esse aqui ele não tem nada aparecendo aqui ó E ele não achatou o pão sabe Ah, é verdade Nossa, já dá muita diferença Olha o tamanho da fofura do pãozão Sim, é um pãozão grandão né É um pão grande, então ele já não fica assim tanto O pão tá meio escondido, recheio desse nosso cachorro-quente Sim, e olhando assim amor, já dá pra ter uma noção Agora que um é prensado e o outro não né E o outro não é prensado Vamos partir eles no meio agora pra gente ver como que ele é Vamos começar partindo sem prensar Pra nós ver Sim amor, que ele é como veio a vida né Como ele veio ao mundo, como ele era pra ser galera Como que... Ai, já tem bastante recheio desse Hum, porque igual você falou Tava assim, parecia que não tinha recheio né Parecia que não tinha muito recheio Porque o pão tá muito fofo galera Vamos fazer aquela tradicional abertura Com muito suspense aqui pra galerinha Ai Bonitinho ou tá fraco? Não, tá bonito, tá bonito Só que assim Eu não sei Ele tá legal, só que tá muito mais pão do que comida Muito mais pão do que comida Não, mas tá recheadinho amor Já peguei o cachorro quentes muito dos piores Vou dizer pra vocês Só que o pãozão assim Pelo fato de que ele tá tão grande sabe Ele não dá aquela cara de também muito recheio Uma coisa que eu notei bem aqui é a quentura dele A quentura do prensado Como aqui em cima ele forma uma casquinha Ele já tá bem mais quente sabe Então a casquinha que forma nele aqui em cima Ele fica assim, parece que mais quentinho E você comer uma comida fria E comer uma comida quente Tem uma diferença absurda né amor? Com certeza Vamos partir então agora aqui o nosso prensado Prensado E já dá pra ver que a maionese já vem mais derretidinha Olha até a casquinha do pão já é mais difícil de você pegar aqui ó Vamos puxar aqui pra cima amor Subiu lá Bem de pertinho Bem de pertinho Aham, aham Nossa Eu acho que esse vai ser bem mais gostoso Parece que ele tá diferente já Sim Até a cara dele assim parece muito melhor Nossa eu tô com água na boca aqui atrás dela Eu também, eu também Eu também Ah ele molha tudo galera O tomatinho dá uma umedecida Mostra a diferença entre um e o outro O tomato aqui tá inteiro E aqui a vina veio inteira também Aqui vem partida no meio né Pode diferenciar pra vocês ver galera Vou colocar aqui em cima Nossa dá muita diferença O prensado e o sem prensar E outra coisa é o pão também né O pão aqui provavelmente vai ficar bem maçudo esse de baixo E vai ficar muito mais gostoso de comer Eu acho que o prensado assim no modo geral Eu não sei galera Eu quero saber de vocês Comenta muito aí Ai água na boca Merson Ai muita água na boca Qual dos dois você prefere Cachorro-quente prensado ou sem prensar Vamos provar pra ver se no gosto Ele dá uma diferença Aproveitar essa maionesinha extra aqui Que deve tá deliciosa Tem bastante temperinho na maionese Galera então ela deve tá prometendo Assim um sabor diferente Galera vamos experimentar aqui Que a gente já conta pra vocês Se o cachorro-quente prensado É mais gostoso que o sem prensar Será? Vamos começar por calma O que você acha? Pelo prensadinho? Pra que o outro já tá frio mesmo Isso vamos aproveitar o outro Que tá quente Faz sentido Metadinha pra você Top Metadinha pra mim Vamos experimentar o nosso Dogão prensado Ah nem contamos o que que vem né Mergê? Ah é verdade Verdade No nosso cachorro-quente Que vem salsicha Galera tomate Batata palha Ketchup Diz lá também Que vem um molho De carne moída Por que o molho? O molho Porque tem uma outra categoria Do lanche Onde vai a carne moída? Então assim Só pra sentir o cheiro Que nem diz o Morse Ele fala 5 reais mais caro Se eu não me engano Pra ter a carne moída O molho E só o molho da carne Aqui é o que tá aqui Então é só pra ter o gostinho da carne Você tá entendendo? Pelo menos assim Eles são inteligentes Eles fazem dois em um né? É na verdade inteligente Eles são né? Mas a gente aqui também A gente que é burro né? A gente fica se sentindo lesado com isso É um molho de carne moída Não é nem a carne moída Eles cozinharam a carne moída Tiraram e colocaram o molho Pra você Na verdade eles fizeram tudo E separaram Pra você Vai querer maionese ou não? Pra você outro Vou querer maionese Então põe uma maionese Que parece que tá gostosa Bem temperadinha Parece que tá bem temperadinha Galera Vamos mudar a nossa bocada Pra gente experimentar Vamos lá Muito bom E esse pão Tipo meio de leite Isso Incrível E bem quentinho né? Bem quentinho Se você ver a queimutura dele Eu acho que vai ser excepcional Você vai pegar uma comida fria na boca É estranho Exatamente Porque a salsicha é quente Ela tá lá no molhinho dela Na água Que ela é cozida né? Quentinho né? Só que só ela O pão é frio O tomate é frio Até o que o rapaz falou O tomate vai estar mais frio Isso Vai estar gelado né? Vai gelar tudo Igual tipo assim É por preferência Exatamente E até por isso Não é de preferência Igual o amor falou Tem lugares que não serve É tipo só O cachorro quente e prensado Só serve assim Às vezes assim Eu acho que prensado Seria muito mais gostoso né? Eu acho que prensado Vai ficar melhor Mas não vai querer dizer nada Eu acho Eu acho Eu acho que daí Vai ser bem melhor galera Só que assim Temos que ver também Os pontos positivos Do sem prensar O ponto positivo Do sem prensar Quem sabe o pão Vai dar assim Uma coisa diferente Vai parecer que você tá Um sabor diferente É comendo um pãozinho caseiro né? Olha que fofinho Que ele tá aqui Olha que assim Parece macio o pão E o pão é uma coisa essencial No cachorro quente Exatamente Tem que ser um pão macio Gostoso né? E esse pão assim Tá tão fofinho galera Tão fofinho Mas tão fofinho mesmo Que parece que foi feito Pão de casa Aquela massinha fofa Do pão de casa né? Um pão gostoso né? Mas amor Vamos então partir Gostou? Eu amei Gostoso Eu também gostei Muito bom Vamos partir aqui Pro nosso sem prensar Que daqui a pouco Nós vamos dar um jeito Em todos eles Preensado Não prensado Aqui vai ó Qualquer um galera Todos galera Meu Deus Nossa muito bom Sem prensar agora galera Vamos ver Sem prensar Vou por maionese Porque essa maionese tá boa Maionese parece que assim Ela é um molho Mas ela é bem docinha também E amor Você notou que Essa maionese eu gostei Sabe por quê? Não é ácida Eu não gosto muito De maionese ácida Ela tem bastante tempero galera Não sei se vai dar pra vocês verem Mas ela tem bastante temperinho Na maionese O que deixa bem gostoso Tem muita diferença Sabe o que ele parece? Cachorro quente De festa junina Verdade Cachorro quente de escola Cachorro quente De festa antiga Que a gente faz na casa também Isso Que faz na casa Só que o de casa Ainda é quente É Esse aqui por estar frio Tá parecendo aqueles De festa junina Que você vai lá Tem vários né Você vai na filhinha de comprado E você pega um negocinho Com o desenho do cachorro quente A fichinha E vai pegar o cachorro quente Exatamente E geralmente eles já vão deixando Vários prontos Porque como vende muito Aí ele só vai meio que entregando Sim Cachorro quente é bom Esse é um dos melhores cachorros quentes Que tem aqui na cidade galera Então não é uma coisa assim De qualquer lugar né É uma coisa Exatamente Onde tem a gente comprar mesmo Que a gente sabe Da onde vem Pode ir lá sempre Que sempre vai ser gostoso Pode ir lá sempre Que sabe que vai ser gostoso Mas amores Vou fazer a pergunta pra você Ai 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 Qual dos dois cachorro quente você prefere Prensado ou sem prensado Galera com certeza Ou prensado Porque ele quentinho É muito mais gostoso Igual a gente pegou aqui Um clássico né Sim Só que tipo aqueles outros Acho que ainda vem mais recheio Tipo vem um bacon Alguma coisa Eu acho que ainda Sempre quente vai ficar melhor Ah com certeza Quanto mais trabalhado ele for E quente Mais gostoso ele vai ficar Só que se eu tivesse pegado Calabresa Frango Bacon Esses alimentos Iam estar fritos e quentes Isso Então assim Mas ainda assim Igual ele falou O tomate é gelado Exatamente E daí gela a comida O tomate ia gelar o bacon Ia gelar a salsicha Sim Ia gelar quase que tudo ali E não ia dar muito assim Pra gente sentir o sabor dele Exatamente Eu também prefiro o prensado Prensado Vou falar que o prensado É titular Porque se você for ver Por ele estar quente É melhor do que ele estar frio Por mais que frio Consiga comer tranquilo ali Ele quente Ele dá um toque especial Ele é mais gostoso Ele fica tipo assim Muito mais saboroso Mais apetitoso Sim ele fica E esse pão aqui também Tem ele prensadinho Mais quentinho Fica mais gostoso ainda É tipo quando a gente faz Tipo pão chapeado na casa É muito mais gostoso Comer pão chapeado Do que pão sem chapeado Do que só passar a margarina ali Exatamente Então tipo tem muita diferença Galera Então foi isso O prensado ganhou Eu quero que vocês comentem muito Nesse vídeo Qual vocês preferem Porque é difícil escolher E o mistério Na nossa opinião Foi revelado Foi desvendado o grande mistério Galera Cachorro quente prensado É mais gostoso Que cachorro quente sem prensar Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa o like Porque todo o dia Porque todo dia Meio de seis horas da tarde Sai vídeo novo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau Valeu Valeu